Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ah, eu vi, você ajustou o físico, foi. Foi legal pra caramba, né? Foi muito legal e foi engraçado que ele falou assim, o Verdun, me passa o que tu come. Eu falei, como assim, não tô te entendendo, como assim? Não, fala o que tu come. Eu falei, não sei, eu como de tudo, não dá nada. Quando eu cheguei no Brasil, eu tava com 122 quilos. Eu tava com 122, mas assim, ó, eu vou ter que mandar as fotos aqui, até esqueci de te mandar antes, consegue botar agora, né? Eu vou te mandar dos nossos, porque, tu tem que ver, eu tava com 122 quilos, o Edu me desafiou e falou, tu não vai conseguir, Verdun, não sei o que, quando viu 60 dias. Ele me mandou uma dieta, eu vou te mostrar a dieta aqui também, nas internas. Não, não, tu vai ver, tu vai dizer, não, não tem como. É muito básica e eu não sofri tanto como eu pensava que ia sofrer. Eu pensava que, ah, vou sofrer muito, não sei o que, cadê o Edu? Aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. E aí comecei a fazer com o Edu e deu muito certo. Eu fiz 60 dias, assim, 60 dias na risca. Eu fiz muito bem mesmo, assim, sabe? Eu fiquei impressionado comigo, assim, sabe? De poder fazer e sem... Deixa eu pegar alguns exemplos aqui, ó. Vou pegar alguns exemplos aqui, vou te mandar dos nossos. Vou te mandar a última, só pra mostrar a última, assim. A última que ficou legal. Tá mandando pra mim? Não, tô mandando pro Victor, pra ele poder, ele pegar e postar, ele mostrar, né, o desempenho. Tem outra aqui também, essa aqui foi de 45. Não, essa não mostra essa aí ainda, porque essa aí é a última, tá? Agora eu tô te mandando a de 45 dias. Eu vou te mandar também, eu vou te mandar a de 15 dias. Ver se eu encontro aqui. A de 15 dias tá muito boa também. Tem a de 30 dias. Essa é 30 dias, é o contrário, tá? É por isso que eu tô achando aqui, tô te mandando. E vou te mandar a de 15 dias. Eu fui muito bem. Eu vou te falar que eu até me impressionei comigo mesmo. Porque eu me puxei muito, assim, sabe? Porque eu fiz o compromisso com o Edu e deu certo. De trás pra frente, tá? Vou dizer pro... Pro Muzi que ele vai... E o Edu é... E uma coisa que eu queria te perguntar também, Paulo, é assim, ó. Eu não caminhava. Quando o Edu falou, velho, eu não caminha. Eu vou caminhar. Ô, Edu, vai até caminhar, rapaz. Isso não vai diatar nada. Treino que nem um demônio. Treino, faço, porra. Treino o dia inteiro, praticamente. Trava o dia inteiro, fazia, né? Só pensava nisso. Eu falei, caminhar, Edu, você tá louco? Hoje em dia eu sou, eu sou, eu adoro caminhar. Eu elevo um pouquinho a esteira, a oito, sete, depende do dia, né? Hoje da manhã eu fiz. E boto cinco, cinco e meio, seis. Eu caminho e me ajuda muito. Eu chego a pingar de suor. Como é que é isso? Ajuda realmente mesmo? Qual é a diferença? Porque as pessoas falam também, a música, que correr perde massa muscular. Isso é uma discussão que é muito condicional, assim. Você tem que saber tá quem, né? Se você for pegar, por exemplo, um Mr. Olympia, correr, vai fazer ele sacrificar massa muscular. Se ele conseguir. Porque talvez ele não consiga devido ao peso que ele tem. Se você pegar um lutador de 70 quilos, se você fizer ele correr e fazer tiros, ele vai ganhar massa muscular. Porque ele vai ganhar músculo anaeróbico. Então, é importante a gente falar quem e como. Então, falando do meu caso específico. Em 46 anos, se tiver uma luta eu vou começar a treinar de novo pra lutar, alguma coisa. Mas agora eu faço o básico. Musculação, tenho pressional, dou uma caminhada. Mas assim, se com 46 anos eu hoje correr que nem antes. Correr de repente meia hora, numa velocidade de 10 ou 12. Eu vou perder massa muscular? Se você tiver a dieta adequada, não. E eu vou te explicar por que essa é uma coisa dependente. Porque se você gosta disso, você tem que estudar uma coisa chamada bioenergética, tá? A bioenergética, imagina um câmbio de carro. Pra você sair, primeira marcha, ganhar velocidade segunda. Pra atingir uma velocidade de cruzeiro numa pista expressa, você põe a terceira. E pra manter essa velocidade, você fica entre a quarta e a quinta marcha. Tudo bem? Tá bom. Nossa forma de trabalhar é mais ou menos a mesma. De acordo com a intensidade. Pra você fazer exercícios muito intensos, muito rápidos. A gente usa a TPCP até 6 segundos. Tá? Então é o sistema de creatina fosfato. Sim. Tá? Então são movimentos explosivos de força até 6 segundos. Tá? Você vai correr 100 metros rasos. Você usa boa parte dessa corrida. Você usa o sistema TPCP. Mas você não deixa de usar os outros sistemas. Então é como se fosse um carro com dupla embreagem. Então você tá andando com a primeira, mas a segunda já tá engatada. Então imagina que a embreagem, ou a marcha da força, ela tá ligada. Só que a marcha da média força da resistência e a marcha da força baixa e da manutenção estão ligadas também. A que tá mais sendo utilizada é a da força. Que é a TPCP. Tá bom. Vamos falar de resistência. Vamos fazer 15 repetições de supino. Quem que tá trabalhando aqui? Quem tá trabalhando aqui é o glicogênio, oferecendo quebra pra glicose pra você gerar energia. 15 repetições. Você vai usar força também? Vai. Só que você vai passar de 6 segundos. Mas você não vai chegar, por exemplo, em meia hora. Por quê? Porque aí a gente já tá usando um nível de demanda energética mais baixa, mas um tempo de uso mais alto, que é a gordura que a gente tem estocado. Então, o que que caminhar faz com cada um de nós? Em primeiro lugar, ele é um exercício que te dá tempo de você processar gordura com mais eficiência. Então, o que que a gente não pode confundir? Quando você faz um ergo espirométrico, por exemplo, Fabrício, você vai olhar nesse resultado a faixa de queima de gordura. A faixa de queima de gordura não significa que você vai queimar muita gordura. Significa que a maior parte do que você queimar será gordura. Então, você vai gastar 100 quilo calorias. 80% vai ser gordura. Só que você tá gastando 80. Ao passo que, se você trabalha uma intensidade muito grande, você vai gastar tipo mil calorias. Mas pode ser que os mesmos 80 você gaste de gordura. Porque na proporção caiu, mas no valor absoluto não. Umba. Então, quando a gente escolhe um exercício desse, a gente sabe quando que esse paciente ele transforma um exercício anaeróbio alático em anaeróbio lático. E quando ele transforma um exercício aeróbico em um exercício anaeróbico. Por quê? Porque quando você faz um teste ergométrico, por exemplo, você começa numa intensidade de consumo aeróbico. Ou seja, a maioria do substrato é gordura. Você vai aumentando a intensidade, esse músculo, ele já não tem tempo mais pra fazer beta-oxidação. Que é como se fosse o ciclo de Krebs das gorduras. Ou seja, você pega ácido graxo, joga na beta-oxidação, ele te entrega energia. Muito ATP. Muita energia. Só que é um processo demorado. E você começa a transferir, você começa a passar por uma marcha, por uma marcha de força. Então, está subindo a intensidade. Você está pedalando mais rápido e a bicicleta está mais pesada. Em watts, você está fazendo mais potência. Você está fazendo mais trabalho em joules. E como você está fazendo mais potência e mais trabalho, você vai migrando do que é a gordura para o que é o carboidrato. Então, você vai quebrando o glicogênio e conseguindo trabalhar o que é a glicose. Só que esse tipo de método, ele entra em fadiga. Então, você começa a entender o que é o seu sistema anaeróbico lático. Em algumas outras situações, e não no teste ergométrico preferencial, porque você já vem treinando. Você tem outros tipos de teste que você mede o que é a função anaeróbica alática. Ou seja, é tão intensa que não dá para você chegar na glicose. Mas é intensa de uma quantidade gigantesca de energia. Por exemplo, uma corrida de 100 metros que a gente falou. Na verdade, um tiro de 50 metros para ser mais preciso. É o que eu mais gosto de ver, você acredita? Eu acredito. Qual o que você mais gosta? 100 metros é muito emocionante. 100 metros, né? Tu não acha... É legal os 100 metros, né? Pega os 100 metros ali e zip. Eu gosto de 400 metros também. Porque eu corri 400 metros na faculdade. Ah, é? E sério, eu acho que foi a época que eu mais senti perto da morte, cara. É, né? 400. Quando você corre 400 na pegada... Eu me atendei bastante com 400 metros também. Verdo, né? Eu sei. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi o teto ficar preto... Quando chega, tá louco, velho. E assim, eu só lembrava de fazer. Assim, vou caminhar porque senão eu não posso perder a pré-carga. Senão eu vou infartar aqui. Eu vou caminhar. Caminha, 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 caminha. Mantém a pressão, mantém a pré-carga. Eu ficava pensando em cardio. Eu falei assim, se eu cair aqui eu infarto. Não vai dar certo. Uma época que eu fiz, eu tava treinando bem. Treino bem. Eu fazia várias de 400. Várias vezes. Tava muito bem. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Ruger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. E aí